Música Boa noite. 15 pessoas foram presas envolvidas em um esquema de desvio de medicamentos da rede pública de saúde. Cinco foram pagadas no momento em que tentavam vender os remédios. Um dos lugares onde a polícia encontrou o maior número de remédios roubados foi nesta drogaria no bairro da Compensa. Nove farmácias em Iranduba e em Manaus participavam do esquema. Um grupo de funcionários terceirizados do almoxarifado retirava os medicamentos antes da entrega. Eles negociavam os remédios na cabeceira da ponte Rio Negro. André, dono de uma das farmácias, era um dos atravessadores que se beneficiou com o esquema, que tinha até um depósito em Iranduba para guardar os remédios desviados. De acordo com a polícia civil, o furto acontecia todos os dias. É por isso que a gente vê os medicamentos assim espalhados. Eles eram, inclusive, retirados das caixas e deixavam de chegar até as unidades básicas de saúde. Aqui a gente tem, por exemplo, amoxicilina, que é um antibiótico, cefalexina, tem pantopax, que é um remédio que é utilizado para estômago. Essa caixa aqui, inclusive, está aberta. E a gente pode observar que em muitas dessas caixas existe o símbolo do SUS. A Secretaria Municipal de Saúde ainda nem sabe precisar o tamanho desse prejuízo, mas estima que foi, no mínimo, de 250 mil reais. O secretário de Saúde explicou por que o desvio não era percebido. Porque não tínhamos noção. Esses medicamentos eram retirados de caixas abertas durante o transporte por uma empresa terceirizada de logística e vendidos de forma criminosa no município vizinho de Iranduba. Então, nós não tínhamos como saber. Depois de uma denúncia anônima, em novembro, a polícia começou a investigar o grupo. Hoje, fiscais da Vigilância em Saúde acompanharam os policiais para confirmar a origem dos remédios. Quinze pessoas foram presas, sendo que cinco foram detidas em flagrante ao vender os remédios. Nove integrantes da quadrilha eram funcionários terceirizados da Secretaria de Saúde de Manaus. Iniciamos dois meses de investigação e conseguimos identificar uma quadrilha infiltrada dentro da prefeitura, na central de medicamentos, no DLOG. Todos eles tinham uma função pré-determinada de desvio do medicamento. O pessoal do transporte, o pessoal que separava o medicamento para as unidades básicas de saúde e todos eles repartiam o lucro de forma igualitária. A gente, enquanto cidadão, não se cansa de surpreender com determinadas condutas criminosas, como, por exemplo, desvio de merenda escolar e desvio de remédio. Isso repercute diretamente naquela população que mais precisa, que é aquela que não pode pagar o remédio e precisa dele e, muitas vezes, não tem, porque organizações como essas e empresários corruptos aceitam comprar e receptar essa mercadoria desviada das pessoas pobres, das pessoas que necessitam. E foi preso agora à tarde o homem suspeito de estuprar a própria enteada, uma menina de 11 anos. A repórter Amanda Amorim tem os detalhes. O homem foi preso hoje à tarde no bairro Grande Vitória, na própria casa da mãe, e que nem desconfiava da situação. Ele é suspeito no estupro da enteada de 11 anos. Segundo informações da vítima, o abuso já acontecia desde os 7 anos. Eu vou conversar com a responsável por este caso, Juliana Atuma. Como foi que vocês chegaram até o suspeito? Começou tudo ontem, né? As investigações começaram ontem e nós iniciamos uma perseguição ininterrupta nesse autor, com esse autor, com esse suspeito. Na data de hoje, 15 horas, ele foi preso e será autuado em flagrante delito pelo crime de estupro de vulnerável e descerá tão logo que seja concluído esse inquérito à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa e ficará à disposição da Justiça. E isso tudo foi porque a violência aconteceu ontem, a criança estava indo para a escola quando o gestor se deparou com a situação, foi isso, delegado? Sim, essa criança sofreu essa violência sexual em sua residência por volta das 7 horas da manhã. Ela tentou maquiar o fato em razão do seu volumoso sangramento com vários panos, algodões e passou com uma espécie de fralda. Só que quando ela chegou no ônibus da escola, segundo relatos da professora que conseguimos na diligência ouvir hoje, esse sangue era muito forte, esse sangramento, essa hemorragia era muito forte. E aí todos do ônibus conseguiram ver essa hemorragia. Inicialmente a vítima falou que havia caído em cima de uma faca, um comportamento típico de uma criança vítima de violência sexual que sente vergonha. E aí no hospital, em conversa com a nossa equipe, ela, muito sensibilizada, relatou que havia sido padrasto. Só para a gente finalizar aqui, delegada, em depoimento ele confessou o crime? Sim, ele admitiu. Ele admitiu que, segundo ele até acrescentou que essa foi a segunda vez. Só que em razão de relatos da vítima, ela já é abusada desde 7 anos. Quando ele diz que foi ontem, é porque ontem é que foi consumado por intermédio de penetração. E quanto ao estado da criança, já que ela ia se submeter a uma cirurgia? Sim, ela já foi submetida ontem a uma cirurgia de reconstrução íntima total. O estado dela ainda é preocupante, inspira cuidados, porém ela está sendo acompanhada por médicos e pelo hospital, que está dando todo o suporte a ela. Ela realmente teve que passar por uma cirurgia e não tem previsão de alta. Muito obrigada, delegada, pelas suas informações. Amanda Morim, para o Acrítica na TV. E a segunda fase da Operação Timbó, que investiga esquema de corrupção na prefeitura de Santa Isabel do Rio Negro, começa em duas semanas. Hoje, o Ministério Público Estadual ofereceu denúncia contra os acusados de participar do esquema. Carros de luxo, imóveis de alto padrão e até cirurgias plásticas eram pagas com o dinheiro público de Santa Isabel do Rio Negro. Um esquema de corrupção que, de acordo com as investigações do Ministério Público Estadual, era descarado e usado em benefício da família do prefeito Mariolino Oliveira. O grupo teria desviado, em três anos, mais de 10 milhões de reais da prefeitura. Nas outras investigações, a gente verifica que os administradores têm a preocupação de fazer com que o dinheiro circule por várias contas. Neste caso, eles não tinham essa preocupação. O dinheiro saía diretamente da conta da prefeitura para o beneficiado, que geralmente era um membro da família. E com esse dinheiro, eles passavam a ter um padrão de vida muito alto. Então, por exemplo, cirurgias plásticas de silicone, de lipoescultura no valor de 18 mil reais, trocar de carros todos os anos, carros de alto padrão de luxo também, construção de casas em condomínios fechados, apenas para que se passasse os finais de semana. Ou seja, passava a ter um padrão de vida que é o sonho da maioria, de grande parte da classe média do estado do Amazonas. O Ministério Público Estadual informou que vai pedir que as prisões preventivas sejam mantidas e as temporárias sejam convertidas em preventivas para não atrapalhar os trabalhos. Um dos fatos investigados é o que envolve um dos filhos do prefeito que está na Europa. A esposa dele, presa durante a operação, teria comprado uma passagem só de ida para Portugal e embarcaria no próximo dia 25 para encontrar o marido. A Bruna, ela está com a temporária decretada, mas ela tem algumas peculiaridades por ter um filho menor. É provável que ela passe a ter uma prisão domiciliar, em função dessa situação. E, evidentemente, que o passaporte será retirado, será pedido pela justiça para que ela evite que ela venha a viajar sem a devida autorização do judiciário. De acordo com o Ministério Público do Estado, a segunda fase da Operação Timbó deve acontecer daqui a duas semanas, quando todos os envolvidos nesta organização criminosa serão ouvidos pelo órgão. O objetivo desta segunda fase é identificar possíveis fraudes em processos licitatórios que envolvem empresas e empresários do município de Santa Isabel do Rio Negro. Nós temos investido muito nos nossos equipamentos, no nosso material humano, nos convênios, nos termos de cooperação técnica com os órgãos, para que nós tenhamos condição, os membros do Ministério Público, quer seja do GAECO, em situações específicas de organizações criminosas, mas também nas próprias promotorias do patrimônio ou nos promotores do interior, para que nós tenhamos condição de dar uma resposta para a população. Um comerciante de 58 anos levou um tiro na cabeça durante uma tentativa de assalto a uma loja na zona leste da cidade. Ele está internado em estado grave e os bandidos conseguiram fugir. As câmeras do circuito interno da loja de material de construção flagraram toda a ação dos bandidos. Os dois homens chegaram em uma motocicleta. Um deles entrou na loja e anunciou o assalto, enquanto o outro esperava do lado de fora. O crime aconteceu por volta de meio dia, aqui no bairro Santa Inês, na zona leste da cidade. Segundo testemunhas, seu Francisco Gomes, de 58 anos, que trabalha no local há cinco meses, tentou bater em um dos assaltantes, que tropeçou. E o outro comparsa, que estava do lado de fora, tentou ajudar e acabou disparando um tiro na cabeça da vítima. A dupla conseguiu fugir. Os bandidos fugiram sem levar nada da loja. Francisco foi levado para o Platão Araújo em estado grave. O irmão da vítima estava revoltado. Trabalhando, sobreviver e tudo. E aconteceu esse tipo de coisa. Uma revolta que a gente paga tantos impostos, vê tantas pessoas ladrão aí, sem... E aconteceu essas coisas que eu não sei nem o que fazer, não sei nem como começar. Na verdade, eu não sei nem por onde começar. É uma situação que eu nunca tive na minha vida. Os moradores dizem que os assaltos pelo bairro são comuns. O pessoal pega, em torno de sair para o trabalho, assalto, oito horas da manhã. Quer dizer que a gente tem que conviver com isso. Quando aparece alguma viatura aqui, é escoltando o bandido por acaquara. Quer dizer, ele escolta o bandido e a proteção da população fica à mercê dos bandidos, assaltantes e aquilo. Que é o que acontece todo santo dia, tem que ter algum. Francisco Gomes foi transferido para o pronto-socorro João Lúcio e o estado dele continua grave. E chegou a hora de falar do trânsito aqui no Acrítica na TV. Essas são imagens da Avenida Brasil, próximo ao Centro de Convivência da Família. Quem segue no sentido compensa, do lado esquerdo do vídeo, a gente vê aí que o trânsito está normal, no sentido Ponta Negra. Não temos muita retenção para esse horário. Está um trânsito até bom, fluindo normalmente sem engarrafamentos, sem congestionamento agora à noite. A crise chegou para todo mundo. O dinheiro parece que não rende. Está difícil equilibrar as contas e sair do vermelho. Mas algumas orientações podem ajudar a superar essas situações. Para saber como, nós vamos conversar com a repórter Amanda Amorim e tem uma boa dica. Amanda, qual é o segredo para sair do aperto? Muito boa noite para você, Amanda. Boa noite a todos. Olha, saber lidar com os gastos é uma das chaves cruciais para evitar a crise. E olha, é possível sim receber informações personalizadas sobre educação financeira aqui em Manaus e de graça. Uma palestra aberta ao público vai mostrar que não existe mistério quando o assunto é finanças. E que é possível sim equilibrar gastos e ganhos até o fim do mês. O evento acontece na próxima quinta-feira, a partir das 7 horas da noite, na Unidade 1 da Uninorte, lá no centro da capital. E quem vai explicar para a gente todos os detalhes deste evento é a coordenadora do Centro de Empreendedorismo, Olinda Marinho, muito boa noite para você, como e onde as pessoas podem se inscrever. Boa noite. Boa noite, Amanda. Primeiro, obrigada pela oportunidade que a TV A Crítica traz aqui para a nossa instituição, para a Uninorte. É o seguinte, essa é uma ação, é uma iniciativa pioneira da Escola de Humanas e Ciências Sociais. Então, foi observada essa necessidade, primeiro, para os nossos alunos. E, como nós trabalhamos junto, a questão da responsabilidade social e, nesse tempo de crise, nós resolvemos, através da nossa diretoria, estender essa grande oportunidade para a comunidade aqui do Amazonas, principalmente de Manaus. Então, esse atendimento, o primeiro será feito no dia 19, nós teremos uma palestra. Começamos hoje com uma palestra à tarde, excelente, nós tivemos um público muito bom de alunos. E, no dia 19, nós vamos ter outra palestra na Unidade 1. Essa palestra é aberta ao público e pode vir com a gente, que vocês vão receber orientações de economistas do Corecon, de professores da Escola de Ciências Sociais, o professor Antônio Gadelha, coordenadores do curso de Ciências Contábeis, Ciências Humanas, Ciências Sociais e Administração. E, durante essa palestra, você já vai ter o teu atendimento também, já vai haver um atendimento personalizado e você pode fazer o agendamento para ser atendido no Centro de Empreendedorismo. Esse atendimento, Amanda, é importante dizer o seguinte, não vai ser só durante a palestra. Esse atendimento, ele vai até o final do mês de junho. Então, você vai ter do dia 19 até o final do mês de junho para você se cadastrar para ser atendido no Centro de Empreendedorismo. Muito obrigada pelas suas informações. Amanda, eu volto com você e aí ficou a dica, hein? Com certeza. Dá para todo mundo aproveitar e conseguir controlar os gastos, que é super importante. Amanda, uma boa noite para você. Muito obrigada pela participação. Usuários do transporte coletivo devem se preparar porque as paralisações de ônibus vão continuar e podem até aumentar. Tudo isso porque rodoviários e patrões não chegaram a um acordo sobre as negociações do dissídio coletivo sobre o reajuste salarial. A audiência de conciliação entre representantes do Sindicato dos Rodoviários e do Sinetran foi tensa. Mas não dá para estar ouvindo mais esse senhor aqui. Então, a minha condição está ouvindo o advogado do Sinetran e os empresários aqui propondo redução do salário. Após duas horas e com várias intervenções e pedidos de entendimento da presidente do Tribunal Regional do Trabalho, patrões e empregados não chegaram a um acordo sobre o reajuste salarial pedido pelos rodoviários. O sindicato quer reajuste. Sabemos que está todo mundo passando por dificuldade, mas não é justo passar o ônibus dessa crise para os trabalhadores. Nós não temos culpa. Essa crise não foi criada por nós. Então, ou o Sinetran dá 20% de reajuste para a categoria ou a greve vai ser mantida até o tribunal jogar o nosso dissídio. E a partir de hoje mesmo, a gente vai começar já a paralisar no entrepico 70% e até jogar o dissídio 30% no pico e 70% no entrepico. O diretor jurídico do sindicato das empresas de transporte afirmou que elas precisam reduzir os salários dos trabalhadores em 0,98%. E qualquer aumento no salário só será possível se a prefeitura liberar o reajuste da tarifa de ônibus pedido pelos empresários. Segundo eles, o sistema está à beira de um colapso. Tem um conjunto de fatores que vai desde a questão das eleições passando pelo subsídio até a questão contratual hoje que está desequilibrada. Não existe hoje por parte da prefeitura um cálculo atual do valor do serviço. E isso torna impossível assumir qualquer compromisso novo. Com o impasse, o dissídio coletivo da categoria vai ser julgado pelo pleno aqui do Tribunal Regional do Trabalho. Ainda não há uma data para que esse processo entre na pauta de julgamento. Enquanto isso, a categoria vai permanecer em greve e o Tribunal Regional do Trabalho vai ficar de olho se vai haver o cumprimento ou não da liminar. A população, no final, é quem mais sofre, não é? Então, se não cumprir o mínimo, a população vai sofrer muito mais. E o Tribunal não pode ficar inerte. Ele tem que aplicar as sanções legais. A liminar do TRT, que está em vigor, determina a multa de R$ 50 mil por hora caso os rodoviários descumpram a decisão judicial. Desde o dia 26, pelo menos 10 paralisações pontuais já foram feitas pelos rodoviários, prejudicando milhares de usuários. Para o Ministério Público do Trabalho, falta bom senso entre rodoviários e donos de empresa para resolver todo esse impasse. Para haver uma negociação nesse momento de crise, nenhuma das partes querem ceder. Então, eu acho que numa conversa, uma conversa com dados concretos, com planilhas de custos, a gente deve conseguir chegar a uma negociação, sim. E a Prefeitura informou que tem honrado o compromisso de repasse do subsídio para o custeio do sistema de transporte público coletivo. Informou também que já foram repassadas para as empresas as parcelas dos quatro primeiros meses do ano. E a do mês de maio já está aguardando liberação. Eventos religiosos devem movimentar o centro e a zona oeste da cidade nesse fim de semana. As comemorações dos festejos de Fátima começaram hoje, com homenagem aos 99 anos da primeira aparição da Santa em Portugal. Sobre o assunto, vamos falar ao vivo com a repórter Larissa Santiago, que acompanha a posição lá no centro. Boa noite, Larissa. Primeiro, conta para a gente como é que está a movimentação dos fiéis por aí e, é claro, qual vai ser a programação da noite. Boa noite para você também, Amanda, meu boa noite especial para você que acompanha uma crítica na TV. Olha, a imagem fala por si só, olha só a quantidade de pessoas que tem aqui em frente à Igreja de São Sebastião. Esses festejos, na verdade, começaram bem cedo, né? Hoje de manhã, às seis horas da manhã, teve uma alvorada mariana, a celebração de uma missa. Ao meio-dia, foi realizada outra missa lá no santuário e, às cinco horas da tarde, a imagem peregrina, que veio de Portugal, saiu em carreata e chegou até aqui, olha. A Igreja de São Sebastião, por volta das cinco e meia da tarde, dezenas de fiéis vinham carregando a imagem, cantando hinos e louvores da Igreja Católica. A imagem saiu da igreja ainda há pouquinho, mas ainda tem muitos fiéis aqui em frente à Igreja de São Sebastião. Eles devem seguir em procissão. Esse trecho aqui da Avenida 10 de Julho já foi interditado desde as seis e meia da noite. E esses fiéis devem descer a 10 de Julho, pegar a Avenida Getúlio Vargas e acessar a Tarumã para, aí sim, chegar lá no santuário de Nossa Senhora de Fátima. Lá, às oito horas da noite, vai ser realizada uma missa campal. Às nove horas vai ter um grande arraial. E olha, eu antecipo para você de casa que nossa equipe esteve lá logo cedo, por volta de quatro horas da tarde, e já estava tudo preparado. Inclusive, já tinha até Fiel chegando para acompanhar de perto essa festa de comemoração que encerra o trezenário. Que, para quem não sabe, são os 13 dias de orações em homenagem à Santa. E está todo mundo acompanhando. Isso aqui a gente fica aqui acompanhando essa celebração, né? Boa noite para você, Amanda. Volto com você no estúdio. Muito obrigada, Larissa, pelas informações. Uma boa noite para você também. E olha só, hoje, sexta-feira, é sempre bom dar aquela olhadinha no trânsito antes de sair de casa. É o que a gente vai fazer agora. A gente tem, nesse momento, imagens da Avenida Constantino Nery, próximo ao viaduto do Boulevard. Quem segue nos dois sentidos, encontra um fluxo normal para o horário. A gente vê que lá na frente do vídeo, os carros começam a engarrafar um pouquinho. Mas nenhuma retenção que você pode observar nesse trecho da Avenida Constantino Nery. Hoje é sexta-feira, 13. Mas além de ser carregada de superstição, a data não é como outra qualquer. É a única do ano. E isso deixa muita gente desconfiada. Se traz azar ou não. Cruzar com o gato preto, passar embaixo de uma escada ou quebrar um espelho. Para quem é supersticioso, fazer qualquer uma dessas coisas nessa sexta-feira pode significar má sorte. Mas será que as pessoas ainda acreditam nisso? Você tem algum tipo de superstição, algum receio? Não, tem não. Acredito nada disso. Não acredito? Não, não. É, nem todo mundo é supersticioso. Mas são muitas as teorias que fazem essa relação entre o dia de hoje e o azar. Uma delas diz que o 13 ultrapassa a ordem perfeita de equilíbrio do número 12, que indica a totalidade. Como, por exemplo, os 12 apóstolos, os 12 meses do ano e até as 12 horas do relógio. Mas esta sexta é especial. É a única sexta-feira 13 do ano. Mas, segundo este numerólogo, a data não está ligada ao azar. É um dia comum, como outro qualquer. Então, você pode ter um azar, não necessariamente numa sexta-feira 13, mas um outro dia. Ainda, segundo o numerólogo, o que faz diferença é no que a pessoa acredita. Se a pessoa entender que um gato preto vai dar azar, vai dar azar, porque ela gravou isso na mente dela. Então, depende de cada mente, depende de cada pessoa. Não é nem azar, nem sorte. É normal. Tá aí, tudo normal. E vamos voltar a falar do trânsito. O Detran prosseguiu hoje com as atividades da campanha Maio Amarelo. Uma blitz educativa foi realizada nas zonas sul e leste da cidade. Agentes do Departamento Estadual de Trânsito e universitários voluntários distribuíram hoje kits com cartilha educativa e outros materiais sobre as leis de trânsito. As equipes passaram amanhã no cruzamento das avenidas André Araújo com Humberto Caldeiraro Filho, no Aleixo, e também na Zona Leste. A blitz educativa faz parte das ações de conscientização do Maio Amarelo. O mês foi escolhido pelo Detran para intensificar as atividades educativas na cidade. Graças a Deus, conseguimos conscientizar alguns motoristas e já obtivemos esse ano uma redução de 20% no número de vítimas fatais no trânsito e de 10% no número de vítimas relacionadas. É um avanço porque nós estamos entendendo que as pessoas estão começando a se conscientizar. E quem tiver alguma denúncia a fazer, de racha, de pega, má condução de veículo, pode ligar para o nosso WhatsApp ou passar o WhatsApp para o número 988025246, que nós estaremos lá. E hoje uma turma de criancinhas de uma escola municipal da Zona Leste tiveram uma aula diferente. Elas aprenderam sobre educação e segurança no trânsito de forma lúdica. A ideia do projeto é formar cidadãos conscientes sobre as regras do trânsito. Os pequenos foram recepcionados no Clubinho da Cidade Mirim pelo agente de trânsito. Eles já começaram a aprender no café da manhã. Depois foi a vez de conhecer as motocicletas e saber que ainda são muito pequenos para usar esse tipo de veículo. Criança na garupa só a partir dos 7 anos. A não ser que sejam estas motos. Mesmo de brincadeira, cada um entendeu que a segurança é fundamental. É preciso usar o capacete. E assim, de forma lúdica, amanhã para essas crianças foi cheia de aprendizado. São as nossas precursoras, aqueles que levarão conhecimento para o resto da vida, já trabalhando para que nós tenhamos um trânsito melhor na cidade. A expectativa é que os ensinamentos aqui diminuam os acidentes de trânsito no futuro e que as crianças ajudem na educação dos pais. Hoje, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, os acidentes são responsáveis pela morte de mais de 1 milhão e 200 mil pessoas no mundo por ano. E mais de 50 milhões de pessoas ficam feridas. Essa iniciativa de ter montado essa escola aqui para atender condutores, mas de ter se aproximado também da Secretaria Municipal de Educação. Isso faz com que a gente, de fato, esteja afirmando esse nosso compromisso na formação desses novos cidadãos. Certamente, num futuro bem próximo, a gente já vai perceber uma mudança de comportamento em relação ao trânsito que hoje é tão agressivo. O projeto da Prefeitura e de uma empresa do Polo Industrial de Manaus vai atender, a princípio, 300 crianças de 4 a 7 anos de 15 escolas públicas. O João Miguel faz parte da primeira turma. Com as brincadeiras e cinema educativo, ele voltou para casa com as regras de trânsito na ponta da língua. Verde, amarelo e vermelho. O verde é para quê? Para andar. O amarelo? Para prestar atenção. E o vermelho? Para parar. Oi, pessoal. Fim de semana só começando. E você de casa, já montou sua programação? Não? Não tem problema, não. Porque, afinal de contas, hoje é sexta-feira, dia de agenda cultural. Dá só uma olhada nas dicas. Fala, galera. Tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para gravar mais um trote. Para quem quiser dar boas gargalhadas, a dica é ir ao show do youtuber Luiz Mares. Nascido em Portugal, ele conta um pouco do cotidiano complicadíssimo de um adolescente. Sou imitador dela oficial. Ah, te peguei! Aos amantes dos cinemas, atenção, tem pré-estreia. X-Men Apocalipse é o primeiro e mais poderoso mutante que recruta uma equipe para criar uma nova ordem mundial. O filme promete muita ação e aventura. O que foi? Meu Deus, ele pode controlar todos nós. E os passarinhos mais mal-humorados dos desenhos invadiram as telonas. A animação se passa em uma ilha habitada apenas pelos pássaros, que de repente recebem uns visitantes bem inusitados. Quer saber por que eles são tão bravos? Então você não pode perder Angry Birds, o filme. Não cospe na boca dele! Não, não cospe de volta! Ah, não engole, não. O fim de semana também tem a exposição Mormaço. 44 fotos retratam o cotidiano do amazonense. Para a galera do Caprichoso, hoje tem a festa de despedida da sinhazinha Carine Medeiros. Embalada, claro, pela Marujada de Guerra. E no sábado, o Bar do Boi tem a presença do amo do boi Edmundo Oran. Já a Nação Vermelha e Branca tem um encontro marcado com a Batucada Encarnada, que leva para o palco Leonardo Castelo e Sebastião Júnior. Vamos celebrar a vida A resistência dos povos, das tribos, dos troncos, dos filhos da terra mãe É que eu também passei por esses maus bocados Sofri, chorei, largado E não te esqueci, não, 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 não Alô galera de Manaus, aqui quem fala é o Bruno Souza de Goiânia, olha só Quero convidar todo mundo E amanhã, sabadão, lá no Arena VIP Toda a galera de Manaus convidada Um beijo até lá, hein? Também passei e te liguei Me mando fora de hora Que nem cê tá fazendo agora Ligando a cobra Chorando, querendo me amar E tem muito rock com Sandro Cesso Que canta os maiores sucessos de bandas como RPM, Legião Urbana, Bon Jovi e Scorpions E já viu que vai ter muita música também nesse fim de semana, claro Uma das atrações fica por conta da Neyli Miranda Por onde que cê vai estar? Lá, gente Bom, estarei no Gargalo Esporte Beer neste sábado Então estão todos convidados Vem comigo Neyli Miranda e banda Vamos nos nossos projetos Neyli Miranda Mix Fazendo um pouquinho de tudo pra vocês, hein? Vamos lá Mostra um pouquinho desse projeto então pra gente Vamos lá O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que está morrendo de saudade Vem buscar logo a sua metade Gente, a agenda cultural de hoje fica por aqui Agora é só escolher uma das opções Bom fim de semana Tchau, tchau E é assim que o fim de semana começa por aqui Muito obrigada pela companhia Uma boa noite de sexta-feira 13 pra você E até segunda Tchau Tchau